Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Conheça no programa de hoje a peça O Mercador de Veneza, que faz parte dos debates culturais promovidos pelo CRARJ. No programa de hoje você irá assistir o projeto Debate Cultural com a peça O Mercador de Veneza. A apresentação foi seguida por um debate com o tema A Gestão da Organização Através das Artes com o administrador Wagner Siqueira. Confira! A peça O Mercador de Veneza é ambientada no século XVI e traz como personagem principal o Mercador Antônio. Ele pede um empréstimo ao judeu Shylock para ajudar o amigo Bassanio a cortejar Portia, herdeira do rico Belmont. Para se vingar, o agiota impõe uma condição absurda. Se o empréstimo não for pago em 3 meses, Antônio dará um pedaço da sua carne a Shylock. Veja alguns trechos da história. Então, Sr. Shylock, 3 mil ducados, muito bem. Sim, por 3 meses. Por 3 meses, muito bem. Dos quais, como lhe disse, Antônio servirá de fiador. Antônio servirá de fiador, muito bem. Sim, o que o senhor tem para me responder, afinal? 3 mil ducados por 3 meses, Antônio como fiador. Vamos lá, Sr. Shylock, o que o senhor tem para me responder? Antônio é um bom homem. Sim, claro. Por acaso o senhor já ouviu alguém falar mal dele? Não, não, não. E então? Quando eu digo que ele é um bom homem, quero dizer que Antônio como fiador já é o suficiente. No entanto, seus recursos são hipotéticos, hein? Ele tem um navio a caminho de Trípoli, outro para Índias. Ouvi falar também que tem um terceiro na rota para México e um quarto para a Inglaterra. Bem como outras mercadorias espalhadas pelo mundo, né? Sr. Shylock, me desculpe. É, mas navios não passam de tábuas, né? E marinheiros de homens, hein? Há ratos de terra e ratos de homens. Há ladrões de terra e ladrões de homens. Sim, sim. O senhor quer dizer piratas, não é isso? Assim como também há o perigo dos rochedos, dos ventos, das ondas. Não obstante para mim, o homem. Ou seja, Antônio já é o suficiente. Três mil ducados. Creio que posso aceitar a fiança dele. Sim, fique seguro de que pode. É, mas eu acabei de fazer umas contas aqui de cabeça. E não sei se as minhas mercadorias em depósito serão suficientes para uma soma tão elevada. A não ser que eu confabulhe com os meus compatriotas mais ricos e eles puderem me socorrer. Quando eu posso conversar com Antônio? Bom, se lhe agradar participar da ceia conosco esta noite. Para sentir a cheia de porco. Para comer na casa onde o profeta de vocês, Nazareno, expulsou o demônio. Não, não, não. Eu posso comprar e vender com vocês. Eu posso passear com vocês. Eu posso conversar com vocês. Mas não comerei, não beberei e nem rezarei junto com vocês. Eu vou chamar o Antônio. Antônio, como odeio esse cristão. Acima de tudo porque ele, com toda aquela sua simplicidade medíocre, empresta dinheiro de graça. Fazendo a taxa de juros ficar muito baixa entre nós aqui em Beleza. Ah, se eu puder pegá-lo em falta alguma vez, eu vou saciar todo meu antigo ódio. Ele também me detesta. A mim e a todos os que emprestam a juros como eu. Lá no Lialto, onde mercadores costumam se reunir, ele insulta. E se põe a condenar o honesto lucro que eu ganho com meus juros. Fica chamando meus negócios de agiotagem. Maldiçoado se torne meu povo se eu perdoá-lo por tudo isso. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Avenida Assunção, 893, Sala 202, São Bento. No debate que acompanha a peça O Mercador de Veneza, o presidente Wagner Siqueira fala sobre o comportamento humano nas organizações. A administração de conflitos, estilos de liderança e a importância da atuação do administrador profissional, dentre outros temas. Confira. Há, evidentemente, acreditamos um paralelismo dinâmico na vida dentro e fora das organizações. O Conselho tem a convicção de que muito do estudo e da análise das organizações em geral, da aprofundamento da teoria das organizações possa se fazer através da reflexão, das relações, das concordâncias, das discordâncias, do que é produzido pela produção cultural em geral, na música e na pintura, no cinema e no teatro, na literatura em geral. E é nesse sentido que o Conselho sempre promove esses eventos, sempre estimulando a reflexão da assistência dos companheiros administradores, administradoras, a refletir, a extrair dessa produção cultural muito mais da análise da produção das organizações, do que existe nas organizações. Não são apenas os livros de administração que contemplam o aprofundamento, a reflexão e análise das organizações, mas muito maior extensão e profundidade à própria produção cultural. A peça Mercador de Veneza, que acabamos de assistir, de versão reduzida, que ficou muito boa. Portanto, já dizia Ortega e Kassé, o homem e suas circunstâncias. Não o homem apenas como objeto dos fatos, mas também como sujeito desse processo social. Não o homem apenas como animal social a que se referia Rousseau, e que quem o alterava e quem o transformava seria o contexto da sociedade, e muito menos na utopia marxista, em que a sociedade conteria o homem no seu processo de comunização, mas também a ideologia dominante na construção do momento histórico. Todas são circunstâncias que perpassam a todo momento a vida, a dinâmica e o cotidiano tão bem tratado ali. A força do preconceito e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade. Vivemos isso hoje. Fala-se tanto em trabalho decente, mas o que se tem no mundo das organizações é o trabalho indecente. Ou não é? Fala-se tanto em jornadas razoáveis de trabalho, mas cada vez mais as jornadas de trabalho e as conquistas históricas, históricas, efetivas dos benefícios sociais, estão sendo jogadas na lata do lixo. Shakespeare já tratava disso em suas peças, já tratava disso no Mercador de Veneza. Próximo. Ele diz lá, vejam bem, quando o indivíduo é obrigado a se ver refletido no espelho, construído de modo a refletir a imagem deformada, ele tem que procurar outros homens com outros espelhos, pois de outra forma chegará a esquecer que o dia já teve um rosto. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. A dignidade humana, portanto, é uma questão de permissão social. Esses são apenas alguns comentários que trago aqui de afogadilho para vocês, mas tenho certeza que a peça Mercador de Veneza pode possibilitar a cada um de vocês inúmeras reflexões sobre o mundo das organizações. Quando a gente lê um livro, a gente gosta ou não gosta do livro pelas concordâncias e pelas discordâncias, pelas inferências e pelas ilações, pelas reflexões que fazemos em função daquilo que estamos lendo. Senão, um livro será um conjunto de meras palavras mortas. O Mercador de Veneza também, para nós, administradores, serão meras palavras mortas, se não forem as concordâncias e discordâncias, ilações e inferências que nós possamos fazer no cotidiano das organizações em que trabalhamos, nas mensagens tão interessantes, tão importantes, tão próprias da natureza humana, produzidas por William Shakespeare. Muito obrigado. Para ver a peça completa, acesse a WebTV CRRJ no endereço que está na tela. O Administração em Debate fica por aqui. Nos encontramos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho